Bom, meu nome é Giovanni, eu tenho 26 anos, eu sou formado em Engenharia de Computação, eu escolhi a Engenharia de Computação exatamente porque quando mais novo eu tinha pra mim que eu queria ficar baixando no computador o dia inteiro. E conhecendo um pouco sobre a área, eu vi que a Engenharia de Computação tinha um pouco mais a ver com o que eu gostaria de fazer ao longo da minha vida, profissionalmente falando. E exatamente por ter inúmeras coisas que podem ser feitas a partir daí. Então, dentro do Inatel eu conheci muito mais o que significa ser um Engenheiro de Computação e até sobre mim mesmo, sobre o que eu queria fazer pro resto da vida e tudo mais. E levando em consideração tudo o que a gente aprende no Inatel, eu acho que uma das coisas mais importantes, uma das coisas que a gente mais subestima enquanto a gente tá fazendo o curso, nesses longos 5 anos de cursos que a gente tem, são as matérias do NEMP, que a gente leva muito em consideração que não é uma coisa importante, a gente subestima, mas que isso faz toda a diferença pra gente ao longo da nossa carreira como profissional. Exatamente porque o Inatel se preocupa em criar líderes e eu acho que o NEMP tem uma presença muito forte nesse quesito. E a gente trabalha com pessoas, todo semestre trabalhando com pessoas diferentes, projetos diferentes, e isso faz que a gente crie um pouco mais de jogo de cintura na hora de se impor como um profissional. A gente vai aprendendo ali bastante sobre isso. Outra parte que eu acredito que seja a mais importante de todas foi a Semana da Computação, que pra mim significou absurdos o que ela deu pra mim em questão de profissionalismo, profissionalismo, questões pessoais, amizades, etc., que com a tutela do professor Renzo, que eu tenho pra mim como uma das maiores inspirações de profissionais, ele guiando a gente ali, uma galera super interessada, super capacitada, e a gente querendo fazer aquele evento ser o melhor evento do Inatel, e que, na nossa opinião, era realmente o melhor evento de todos, a gente incluía todos os cursos e a gente fazia questão de ter pra gente aquele momento e compartilhar com todos os cursos do Inatel, com todas as pessoas do Inatel. Era uma semana que a gente fazia questão que fosse realmente inclusiva e fosse de abrir os olhos pra muitas coisas que a computação pode trazer pra diversas outras áreas e também no pessoal profissional e muitas coisas. E pra mim ali, aquilo ali foi de um desenvolvimento pessoal muito grande e profissional também, exatamente porque, de novo, a gente trabalhou com pessoas diferentes, em cenários diferentes e deadlines diferentes e fazendo coisas que, nossa, a gente só podia sonhar enquanto a gente estava no início do curso. A gente criou muita coisa do zero e isso foi muito bom pra gente, isso foi muito interessante. Então, pra mim, eu acho que a C-Comp foi, assim, tem valor inestimável pra mim, exatamente por causa disso. Todo mundo que eu conheci são pessoas individualmente ali que me ajudam ainda, hoje em dia, a ser um profissional bom e ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que a gente cresce muito com tudo isso que a gente vê por ali. Essa parte foi muito interessante. Atualmente, eu trabalho com desenvolvimento front-end e, de side aqui, de lado aqui, eu faço uma pós-graduação em engenharia de software e gestão de projetos. Eu acredito que um dos desafios diários seria a gerência desse tempo entre estudar e trabalhar e também o fato de que a gente, do lado da minha profissão de trabalhar como front-end, a gente tem que reproduzir de forma fidedigna o que outros profissionais fizeram, que, no caso, são os profissionais de experiência de usuário e interface de usuário. E isso, nem sempre as soluções são muito óbvias do que como fazer, quais são os melhores caminhos e tudo mais. Então, nem sempre o que a gente tem ali, nem todas as soluções são muito fáceis de reproduzir. E isso faz com que seja sempre um desafio novo a cada tarefa que a gente faz, a cada coisa que a gente faz. E outro desafio que eu tenho agora é, no caso, a barreira cultural e linguística que eu tenho hoje em dia por estar trabalhando em outro país. O negócio da carreira internacional é que, quando a gente se muda para outro país, no caso, eu me mudei para Portugal, e pode ser que você pense que não é a barreira linguística não seja tão difícil de superar. De fato, não é. Mas é um desafio um pouco, porque são dialetos muito diferentes. O modo como nós brasileiros falamos é bem diferente de como os portugueses falam. Então, isso acaba atravessando um pouco a comunicação. Mas faz com que seja difícil, desafiador e, ao mesmo tempo, muito interessante estar nessa posição. No caso da barreira física ali, a gente tem a distância de família, amigos que a gente deixa no Brasil. e é um dos maiores desafios, é o desafio de realizar o próprio sonho. Eu sempre tive por mim que eu queria ter a experiência de morar fora do país, trabalhar para outras empresas fora do país e ganhar essa cultura, esse jogo de cintura que é trabalhar com pessoas de outras culturas, porque acho que essa parte é a parte que faz com que o nosso trabalho não seja exatamente muito fácil. Porque a gente está lidando com pessoas extremamente diferentes do que a gente está acostumado a lidar. E essa parte, para mim, é a parte mais interessante. E a parte de se comunicar em outras línguas, aprender outras línguas, aprender outras coisas para poder deixar o nosso trabalho mais fácil. É um desafio muito divertido de se ter no dia a dia, apesar dos pesares. Falando no caso dessa oportunidade que surgiu ano passado, eu conheci a empresa há algum tempo, a empresa se chama Alway. Eu conheci a empresa há algum tempo e nesse tempo que eu conheci a empresa eu me apliquei duas, três vezes. Uma das vezes foi por edicação de pessoas que já trabalham na empresa que eu conheço. E nesse tempo foi... Eu não tinha experiência suficiente. E naquela época o meu desafio diário era lidar exatamente com o não ter experiência suficiente para estar em posição de mudar de país para poder continuar a minha carreira de forma que eu diria que seria satisfatória para mim. Isso é um desafio gigantesco de paciência que a gente tem que ter porque eu me formei em 2019. Então eu acredito que de 2019 para cá eu tive um salto muito grande, profissionalmente falando. Passei por algumas outras áreas de desenvolvimento desde o início da faculdade até agora eu passei por desenvolvimento de jogos, data scientist e agora front-end. A gente está sempre lidando com várias coisas diferentes, com várias coisas que a gente... Para a gente crescer um pouquinho profissionalmente, a gente conhece várias coisas, a gente conhece várias pessoas e tudo mais que vão ajudando a gente nesse autodescobrimento que é a carreira profissional e o pessoal que é a parte mais divertida mesmo. Bom, tecnicamente falando, teria sido interessante estudar um pouco mais sobre o desenvolvimento web durante a faculdade, porém, são tecnologias mais novas, são tecnologias que ainda estão em desenvolvimento e são coisas que, às vezes, por estar tão à frente ali de certas partes do desenvolvimento, às vezes por mudarem demais, por serem coisas muito novas e não estarem muito consolidadas no mercado, isso faz com que aprender isso durante a faculdade seja um pouco mais difícil, principalmente aprender com a faculdade essas tecnologias. Eu entendo esse lado. Teria sido mais fácil se eu tivesse tido a oportunidade de estudar com a faculdade um pouco mais a fundo sobre o desenvolvimento web, HTML, CSS, tecnologias ali para a gente poder fazer o desenvolvimento um pouco mais fácil, tipo React, mas não é uma coisa que era pensado para a faculdade exatamente por estar muito louco. E falando nisso, uma das partes importantes do desenvolvimento também que a gente estuda e que a gente vê até que bem é a parte de engenharia de software, que isso faz com que a gente tenha um pouco de noção de como se produz o software, de como se documenta o software e de como gerencia o desenvolvimento de um software, seja ele qual for. e isso é uma das coisas que a gente vê muito no dia a dia enquanto a gente trabalha. Então, pelo menos, essa parte do desenvolvimento a gente viu na faculdade, a gente vê durante a faculdade, a gente entende algumas coisas. É que o dia a dia é um pouco complicado nesse quesito porque o desenvolvimento depende de pessoas e pessoas diferentes e aí comunicações e comunicações assíncronas às vezes faz com que nem sempre tudo seja seguido à risca. E a gente leva aquele livreto de bolso que a gente tem de engenharia de software na nossa cabeça que certas coisas deveriam ser daquele jeito. e isso bate um pouquinho com a realidade exatamente por causa disso porque são pessoas e pessoas não são máquinas, a gente comete erros às vezes. Uma das coisas que seria interessante a gente ter para a gente durante o curso é exatamente essa parte do fator humano que os requisitos mudam. Tio Gui sempre fala isso, Tio Gui, a gente é o Luiz Tio Gui, desculpa. O professor Guilherme Baruc Marcondes ele lecionou engenharia de software para a gente e ele era uma das frases que ele mais falava durante as aulas, acho que ele falava todas as aulas, era que os requisitos iriam mudar. E os requisitos mudando isso a gente pode levar até para a nossa vida, sabe? Os requisitos mudam até a gente mesmo muda os próprios requisitos durante a nossa vida e isso é muito interessante, esse paralelo com o profissional e o pessoal. E falando em requisitos, e requisitos mudando e isso e pessoas e eu acho que o que a geração agora mais poderia levar para si é networking. É uma palavra feia, mas networking, conheça pessoas, tenha amigos que estejam do seu lado e que te ajudem a crescer e conheçam todos os tipos de pessoas, conheçam todos os tipos de tecnologia, conheçam todas as... tudo que você puder conhecer, tudo que você puder ter de experiência, tenha. não não ficar preso a uma tecnologia, não ficar preso a uma matéria, a uma coisa que isso no longo prazo pode ser que talvez se você focar muito numa coisa só, você se dê bem, mas eu acredito que diversificar nesse quesito, trocar os seus quesitos ali vai ser interessante para você exatamente porque tem muita coisa que a gente aprende com esse jogo de cintura que a gente desenvolve ao ver esses requisitos sendo mudados, sendo mudados e isso faz com que a gente cresça muito no pessoal e no profissional. Todas as aulas de línguas que você puder ter, todas as aulas de, sei lá, desenvolvimento de software como um todo são importantes não só a parte de conhecimento técnico de programação mas o fator humano o fator tempo são várias variáveis que a gente acaba tendo que levar em consideração durante o desenvolvimento de um software que faz com que seja um pouquinho mais complexo e muito mais divertido na hora do dia a dia da gente desenvolver alguma coisa de a gente conhecer essas pessoas e fazer juntar algumas pessoas e produzir alguma coisa e você falar tipo, foi eu que fiz sabe, dar um orgulho passar por essa parte do desenvolvimento e a gente vê que, bom, no meu caso eu vejo que o desenvolvimento de software é infinito a gente tem muito, muita coisa para fazer a gente tem muita coisa para conhecer então eu acredito que conhecer um pouquinho de tudo ser aquele famoso profissional em T a gente conhece de tudo ali um pouco mas se aprofunda mais mesmo em outras áreas que a gente tem mais interesse é válido mas essa base ali eu acho que é uma das coisas que o próprio Natel dá bastante para a gente dessa parte do conhecimento ser um pouco mais diversificado e a gente poder realmente ser preparado para fazer de tudo eu acho que essa parte é extremamente importante a gente tem que estar preparado para fazer de tudo é muito importante já estou repetindo coisa cortar fazer isso dá um paquete e fala tipo assim você falou da carreira de diversificar as coisas sobre como se encontrar na sua carreira e em como encontrar o que faz você ser a profundidade do seu ter do seu profissional ali é aproveitar muito o que o Natel tem a oferecer em questões de atividades extracurriculares tem monitorias tem estágios em várias áreas do Natel tem a Casa Viva tem todos os laboratórios ali que a gente que a gente tem na estrutura do Natel que faz com que o Natel seja uma fonte muito grande de conhecimento e se não for para descobrir o que você quer para você descobrir o que você também não quer isso é demais a parte de saber o que não quer também é muito importante e ajuda você se não é o que você quer ela te aponta para uma outra direção que talvez você não tenha visto se hoje você não quer ser um engenheiro de dados amanhã você pode ser um engenheiro desenvolvedor de front-end por exemplo que foi o caso o meu carro que eu trabalhei fiz estágio em outras empresas que me deram oportunidade de conhecer um pouco mais da questão da parte de dados extremamente interessante porém não foi para mim eu vi que para mim o mais importante foi ter conhecido essa área e ter visto que por mais que eu consiga fazer várias coisas dali eu gostaria de fazer outras coisas que seriam no caso do front-end mesmo bom eu acredito que isso seja tudo qualquer coisa minhas redes sociais meu link de no caso está aqui e meu e-mail obrigado obrigado